a libélula deslumbrada ataca os irmãos ferreira gomes é é o que nós vamos conversar agora aqui no pneu em pauta bom meus amigos antes de mais nada deixe o seu like seu comentário depois do final inscreva-se aperte o botãozinho de sininho enfim né vamos aumentar aqui o nosso raio de nosso alcance a gente possa né e efetivamente lutar contra este fascismo cultural que se instalou ou estão tentando instalar neste país então é importante nessa participação sua inscrição seu comentário até mesmo comentário crítico ele é fundamental para que a gente possa crescer e avançar mas meus amigos mais uma vez né o vereador do psc do janeiro o carlos bolsonaro ataca né e ele essa vez ele atacou os irmãos ferreira gomes né chamando os de nariz nervoso e aí né o ciro gomes pegou e deu uma resposta né daquele jeito dele né bastante assim forte e diz assim né ó ó libélula deslumbrada nós aqui no ceará somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas milicianos peculatários e corruptos na verdade a grande questão que tá aí o pão de fundo do disso tudo é um desespero de quem hoje está ocupando o poder em brasília porque eles já sabem que as horas deles estão contadas e eu mais grave disso tudo é que eles já sabem que tem alguém que está batendo de frente de fato não é simplesmente bater de frente na retórica na tribuna na câmara ou no senado é realmente uma ação efetiva contra essa gente e aí a gente começa a perceber que realmente né a gente hoje tem uma vala que divide o campo progressista entre os que né querem se dizer opositores de bolsonaro mas que na verdade não faz e quase não fizeram nada contra o governo bolsonaro e agora tem essa disputa né esse embate porque bolsonaro sabe que no nordeste ele não tem penetração então ele ele quer criar um caos no nordeste através exatamente né das polícias militares o que é muito grave o que é muito grave nós temos uma situação em que o contingente de policiais militares é maior que o contingente né das das forças armadas e essas forças unidas com o bolsonarismo realmente são danosas para a população para o brasil por conta de que estes cá esses aí vão estar a serviço dos interesses de um governo e não dos interesses da população portanto temos que começar a fazer a cobrança devida da punição por exemplo de policiais ou supostos policiais que se mascaram e retocam terror na cidade isso também não está certo se se teve um momento de excesso esse momento de excesso ele se explica não pelo excesso em si mas pelo contexto anterior e aí a gente tem que entender a coisa que não acontece macro é claro que ninguém aqui vai apoiar violência puramente mas há momentos que a gente precisa ter uma ação mais forte e esse momento chegou infelizmente com esse tipo de gente não tem como fazer de algo porque o fascista mesmo e esses que estão aí são neofascistas são sei lá o que mais democratas e eles não são esta gente só entende a força não conseguem infelizmente né dialogar porque não há diálogo possível com esse tipo de gente agora veja bem quem está atacando o ciro e o cid é porque sabe que eles realmente são o pior pesadelo para esta gente com certeza bolsonaro sabe que se ele não sei vá esta polarização com o pt que é falsa nós não vai vai haver uma polarização real e verdadeira está tendo na liderança de dois homens que tem uma penetração enorme no nordeste que pode não determinar uma vitória eleitoral mas pode sim determinar a derrocada desse desgoverno portanto os fatos ocorridos essa semana são cruciais para derrocada de bolsonaro que já está acabando a sua disputa com o jornalismo atacando mulheres etc e por esta via bolsonaro que já está sendo cobrado no plano econômico com certeza sabe que terá sim um dos seus maiores desalgozes vamos dizer assim além de sua própria burrice congênita assim uma oposição que de fato se diz a força pelo povo que não mede esforços para dizer não e que não fica somente na retórica contrária mas também numa ação efetiva é o que o brasil quer e muitas pessoas querem é ações efetivas as palavras são importantes mas a ação é mais ainda e aí 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 e aí